Fala pessoal do canal, hoje eu vou mostrar pra vocês que dá pra vocês jogar o Akinator né, o Akinator diretamente do seu Google Assistente, beleza? Quando eu estiver lá, eu vou ter que estar conversando com ele então eu vou mostrar pra vocês aqui, vocês vão acompanhando aqui na tela aqui como que faz, beleza? Primeira coisa, você tem que ter o Google Assistente instalado no seu aparelho aí, tá? Qualquer coisinha eu deixo o link na descrição aí, caso você não tenha ele instalado aí então depois você vai ter que entrar no Google Assistente, né? Dizendo a palavra, tem que falar lá e lá você vai ter que colocar, vamos jogar, depois que você falar, vamos jogar, vai aparecer a lista ali e aí vai estar o Akinator, você pode apertar ou falar pra ele, então eu vou fazer com vocês aqui e vou escolher um personagem aqui na minha cabeça pra ele poder falar, beleza? Então eu vou falar com o Akinator aqui agora, então eu vou entrar lá, ok Google Vamos jogar? Certo, qual que você quer experimentar? Akinator Certo, vamos acessar Akinator Olá, é bom me ver novamente, você se lembra de como jogar? Ok, vamos começar, o seu personagem é uma menina? Não O seu personagem ficou famoso fazendo vídeos? Não O seu personagem mora em seu país? Sim O seu personagem te conhece? Não O seu personagem vive da música? Não O seu personagem está ligado a esportes? Não O seu personagem trabalha na televisão? Sim O seu personagem trabalha para a TV Globo? Sim O seu personagem nasceu no Espírito Santo? Não sei O seu personagem tem mais de 26 anos? Não sei Ai, ai O seu personagem tem 3 filhos? Eu não lembro Então vocês viram aí pessoal, que é bem facinho, né? Então eu vou mostrar de novo como vocês fazem É só vocês já dizerem, ok, Google, né? E entrar nele lá E perguntar, vamos jogar e escolher o jogo, tá? O ruim é que depois que você está lá, eu não posso ficar falando aqui mesmo o tempo Porque ele bagunça tudo, mas você viu que é bem facinho E o legal é que ele conversa com você, então fica bem legal de você fazer Eu estava pensando no Faustão, que ele ia acertar, mas ia demorar demais Então eu não quis esperar, beleza pessoal? Então esse foi o vídeo de hoje aí Espero que vocês tenham gostado Se gostou, compartilha Assina o canal de gostei E até o próximo vídeo Então, falou!